Está pronto? Phil, espero que goste do caos. Não tente entender nada disso. Tudo é possível no domínio do Havik. Permita que a Irmandade do Caos ajude no seu caminho. Quem se opõe à anarquia e que reverencia a Ordem deve ser eliminado. Você fala como o Bi-Han. Aceite o caos. O Havik encheu minha mente com esse caos. Eu aprendi os pensamentos dele. Eu aprendi o combate dele. É isso que você tem que fazer. Não me é permitido desejar um futuro diferente. Os seus desejos não são um problema. Os seus métodos é que são. A vontade dele não tem espaço aqui. A vontade dele não tem espaço aqui. O sangue derramado hoje será o seu, não o meu. Seu novo uniforme combina com você. Sombrio como seu coração. Observe e aprenda com a Iliana. Segura-se! Descarnou-se. Seu novo. Descarnou-se. Descarnou-se. Cera-se. Abertura E aí E aí E aí E aí